Olha aí, agora entrega aqui da premiação dos sorteios que estão acontecendo Agora os sorpresos Qual o número que o seu Intermar tirou? 273, 273 273 273 Tá não, né? Vou chamar outro Opa, pronto, tá ali, tá vindo, tá vindo Olha o sorteio é só pra quem tá presente, hein meu povo Faz o registro ali com o seu Intermar Olha o registro ali, ó O Gentil Neto tirou o número 63 O Gentil Neto tirou o número 63 Tá correndo ali Pronto Pronto, cada um vai... Opa, agora ficou beleza Cada um vai puxar 58, o Zé Caldo Castro tirou 58 58 58 58 58 Levanta aí o braço, a mão, faz uma manifestação aí 58 Olha aí Pronto Bora lá, senhor Reis Qual foi o número, senhor Reis? 108 108 108 108 108 108 Pronto, tá vindo ali Secretário Murilo O senhor também pode participar aí, Dante Presidente Os vereadores que estão aqui Os demais secretários Se que você combinava Sabia aí também fazer parte aqui da O senhor, uma forma que o senhor já chegou 225 225 Olha aí Bora lá, quem é o outro? Quem que tá mais presente aí? O Adriano Tira aí, Adriano, Matheusinho Vereadores, por gentileza Darlan Neuzir Repórter Polícia Catulé 60 60 Atenção Quem tá aí com O canhotinho de número 60 60 Olha, rapaz Vamos ver se vai do Adriano aí Só lembrança A foto aí Agora o secretário Também Aqui, Dani Secretário Também É Secretário Também Agora vai presentear Quem tá aí com o número 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 Olha a Cleide É da casa 50 e 9 59 5, 9 5, 9 5, 9 5, 9 5, 9 Obrigado.